Tive na rua, você tava linda De vestido azul brilhante como a luz do dia E como eu queria, como eu queria Correndo milhas por mês pra chegar o fim do dia E isso eu já sabia, nem tudo eu entendia Nem tudo que cê quer e nem tudo será ferida Por isso eu corria, por isso eu vivia Eu vou tentar viver e só morrer ao meio dia Eu quero florescer ainda, levar a rabadita Quero sussurrar no seu ouvido Me chamar de inimigo e no fim sobra a paixão Segura minha mão, não faça tudo em vão Não quero ouvir sermão Olha na minha cara, pode vir falar com raiva Que eu nunca fui nada Mas só salvoi seu rosto que eu acho uma graça Eu sei muito bem que não passa de uma piada Lírios da paz e um vaso Eu fui toda paixão O dia não é tão fácil Cê quer me ver por baixo e tem um amor no coração Se eu me sinto cansado Outra questão de solidão Te amar não é tão fácil Cê me deixa de lado em busca de uma razão Sinto, sinto frio Os treços do dia encurtando meu pavio A raiva crescendo me dando umas calafriu Um raio que me parta se hoje não fui gentil Te amei se me viu em todo ponto do Brasil Qual foi a última vez que tu viveu, sorriu Quando o sentimento que tu escondeu sentiu Qual será o momento que tu vai sentir tão vil? Tudo isso cê já viu, cê já viu que tudo é passageiro Tudo tem seu tempo, nem sempre é ligeiro Nem todo sofrimento, eterno e verdadeiro Me espera no meu momento e de janeiro a janeiro É só questão de tempo, fim do sofrimento Chegada de uma moita evoluindo e detrimendo Criando discernimento, andando sempre atento Olhando pro abismo, contemplando seu talento Lírios da paz e um vaso Eu fui toda paixão O dia não é tão fácil Cê quer me ver por baixo e tem um amor no coração Se eu me sinto cansado Outra questão de solidão Te amar não é tão fácil Cê me deixa de lado em busca de uma razão Eu não sou forte quanto eu pensava Procuro um norte no sofá de casa Se eu tiver sorte, não quero mais nada Luzes do poste me levam na estrada Não ouço em fita Só vejo a vida De vida escrita Mais colorida Saudade mata Espera passar Se foi doida No fim da vida